Edgar Allan Poe O autor Edgar Allan Poe nasceu em Boston, Massachusetts, em 19 de janeiro de 1809, e faleceu em Baltimore, Maryland, em 7 de outubro de 1849. O autor, poeta, editor e crítico literário americano foi integrante ativo do movimento romântico americano, tendo sido conhecido por suas histórias que envolvem um mistério e uma espécie de humor macabro. Poe foi um dos primeiros escritores americanos de contos e geralmente é conhecido como o precursor e inventor do gênero de ficção policial, recebendo também o crédito pela contribuição ao emergente gênero de ficção científica. Além dessa façanha, Poe também foi conhecido como o primeiro escritor americano a tentar fazer da escrita seu único meio de ganhos. Daí sua total imersão no mundo literário, o que lhe resultou vida e carreira financeiramente atribulados. Poe teve uma história complexa e cheio de reviravoltas. Ficou órfão de mãe ainda jovem, logo após o pai abandonar a família. Fui morar com a família Allan da Virginia, mas nunca foi formalmente adotado. Sua juventude foi passada entre bebidas e mulheres, tendo frequentado apenas por um semestre a Universidade da Virginia. Sua vida familiar foi tumultuada, tendo saído para uma carreira militar por dois anos depois de uma discussão com o pai adotivo. Ao ser dispensado, deu início à carreira de maneira humilde e singela, com a publicação de uma coleção anônima de poemas, chamada Tamerlane and Other Poemies, 1827. Edgar Allan Poe acabou mudando o foco de sua escrita para a prosa e passou anos trabalhando em revistas e jornais, sendo que seu poema mais célebre, The Raven, O Curvo, foi escrito em 1845, tendo se tornado sucesso instantâneo. Dois anos após a publicação do poema, sua esposa, Virginia, faleceu de tuberculose, e quatro anos após o marco de sua carreira, com seu poema mais conhecido, Poe teve sua vida ceifada aos 40 anos, de forma até hoje desconhecida, sendo especulado que o abuso de álcool, drogas, congestão cerebral, cólera, raiva, tuberculose, doenças cardiovasculares e suicídio possam ter sido uma das muitas atribuições ao fato. Poe e suas obras exerceram influência na literatura nos Estados Unidos, bem como ao redor do mundo, mesmo em campos especializados como cosmologia e criptografia. Seu trabalho magnífico aparece ao longo da cultura popular e permanece imortalizado na literatura, música, filmes e televisão. Muitas casas das quais vive hoje são museus visitados por fãs de seu estilo. A verdade sobre o caso do Sr. Valdemar 1845 A ciência ainda não nos provou se a loucura é ou não o mais sublime da inteligência. Edgar Lampo É claro que não pretendo considerar nenhum motivo de espanto que o extraordinário caso do Sr. Valdemar tenha inspirado tantas discussões. Teria sido um milagre se não tivesse, principalmente naquelas circunstâncias. Ainda que fosse o desejo de todas as partes envolvidas manter o caso longe da opinião pública, pelo menos pelo momento, ou até que tivéssemos mais oportunidade de investigá-lo, e apesar de nosso empenho em levá-lo a cabo, um relato confuso ou exagerado abriu caminho para a sociedade e tornou-se a fonte de muitas distorções e, naturalmente, de uma enorme incredulidade. Faça-se agora necessário que eu exponha os fatos, até onde os compreendo. De maneira sucinta, os fatos são esses. Pelos últimos três anos, o tema do hipnotismo vinha repetidamente atraindo minha atenção. E há cerca de nove meses, ocorreu-me de uma maneira bastante inesperada que, na série de experimentos realizados até agora, havia uma omissão bastante curiosa e das mais inexplicáveis. Até então, ninguém jamais tinha sido hipnotizado em artículo mortes. Restava saber, em primeiro lugar, se em tais condições existiria no paciente alguma suscetibilidade à influência hipnótica. Segundo, se existindo tal influência, ela seria enfraquecida ou aumentada pela condição. E terceiro, até que ponto e por quanto tempo o processo hipnótico seria capaz de deter os avanços da morte. Havia outros pontos a serem esclarecidos, mas esses foram os que mais assanharam minha curiosidade. Em especial, o último pela importância que poderiam vir a ter suas consequências. Ao procurar entre meus conhecidos por algum sujeito através do qual pudesse testar esses detalhes, fui levado a pensar em meu amigo, o Sr. Ernst Valdemar, o renomado computador da Biblioteca Forensica e autor sobre o nom de plume de Issa Charmarx, das versões polonesas de Weinstein e Gargantua. O Sr. Valdemar, que morava principalmente no Harlem, New York, desde o ano 1839, é ou era particularmente digno de nota pela extrema magreza. Os membros inferiores pareciam-se muito com os de John Randolph e também pela brancura das suíças, em violento contraste com os cabelos negros, o que com muita frequência levava a crer que usava peruca. Tinha um temperamento notoriamente nervoso, o que fazia dele uma boa cobaia para experimentos hipnóticos. Em duas ou três ocasiões, eu o tinha feito adormecer com pouco esforço, mas ficara desapontado por não conseguir alcançar outros resultados que a constituição peculiar do homem tinha naturalmente me levado a prever. A vontade dele nunca esteve indubitavelmente ou completamente sob meu inteiro controle. E quanto à clara evidência, não consegui realizar com ele nada que fosse digno de confiança. Sempre atribuí meu fracasso nesses quesitos ao estado precário de sua saúde. Alguns meses antes de conhecê-lo, os médicos o tinham declarado tuberculoso. Era o costume dele, de fato, falar calmamente sobre o fim que se aproximava como um assunto que não deveria ser evitado, tampouco lastimado. Quando as ideias às quais aludi ocorreram-me pela primeira vez, foi natural que eu pensasse no Sr. Valdemar. Eu conhecia muito bem os princípios firmes do homem para temer qualquer escrúpulo da parte dele. E, ademais, ele não tinha parentes na América que pudesse intervir. Falei com ele francamente sobre o assunto. E, para minha surpresa, ele me pareceu vividamente empolgado. Digo para minha surpresa, porque, embora sempre tenha se prestado de boa vontade a meus experimentos, ele jamais havia me dado qualquer sinal de simpatia por aquilo que eu fazia. Sua doença era daquela espécie que permitiria o cálculo exato com respeito ao momento em que se culminaria em morte. E ficou finalmente acertado entre nós que ele chamaria cerca de 24 horas antes do período anunciado pelos médicos como sendo o de seu falecimento. Já se passaram mais de sete meses desde que recebi do próprio Sr. Valdemar a seguinte nota. E me parece que calcularam o horário com bastante precisão. Valdemar Recebi essa nota menos de meia hora depois de ela ter sido escrita. E 15 minutos depois eu já estava no quarto do moribundo. Eu não o via há 10 dias e fiquei aterrorizado com a alteração pavorosa que nele se forjou nesse breve intervalo. A face do homem tinha um tom cinza os olhos estavam completamente sem brilho e a magreza era tão extrema que a pele se tinha rompido nos ossos da face. A espectoração era excessiva o pulso era quase imperceptível contudo de um modo bastante notável ele conservava tanto a capacidade mental quanto um certo grau de força física. Falou comigo com muita clareza tomou alguns medicamentos paliativos sem qualquer ajuda e no momento em que entrei no quarto estava ocupado em escrever um memorando em uma cardernita. Estava escorado na cama por travesseiros e os doutores D e F estavam presentes. Depois de apertar a mão de Valdemar chamei de lado os cavalheiros e obtive deles um relatório detalhado das condições do paciente. O pulmão esquerdo vinha já há 18 meses apresentando o estado semiócio ou cartilaginoso e naturalmente era inteiramente inútil para todos os propósitos vitais. O direito em sua porção superior estava também parcialmente se não totalmente ossificado enquanto a região inferior não passava de uma massa de lesões purulentas que se misturavam umas às outras. Existiam várias cavernas extensas e em ponto específico havia se formado uma adesão permanente às costelas. Essas aparições no lobo direito eram relativamente recentes. A ossificação tinha se dado com uma rapidez bastante comum. Não havia sinal delas em um mês atrás. E a adesão só tinha sido observada durante os últimos três dias. Além da tuberculose suspeitava-se de um aneurisma na horta mas a essa altura os sintomas ósseos tornavam impossível um diagnóstico exato. A opinião dos dois médicos era que o senhor Valdemar morreria por volta da meia-noite do dia seguinte domingo. Eram então sete horas da noite de sábado. Ao deixar a cabeceira da cama do inválido para conversar comigo os doutores D e F tinham dado a ele um último adeus. Não era a intenção deles voltar a vê-lo mas diante de meu pedido eles concordaram em fazer uma visita rápida ao paciente por volta das dez horas na noite seguinte. Quando eles se foram conversei francamente com o senhor Valdemar a respeito do seu fim próximo e também e mais especificamente sobre o experimento proposto. Ele mais uma vez se mostrou bastante disposto e até mesmo ansioso para colocá-lo em prática e apressou-me para que começasse imediatamente. Dois enfermeiros um homem e uma mulher estavam cuidando dele mas eu não sentia total liberdade para me engajar em uma tarefa dessa natureza sem a presença de testemunhas mais confiáveis que essas para o caso de um acidente repentino. Dessa forma posterguei as atividades até por volta das oito horas da noite seguinte. Quando a chegada de um estudante de medicina com quem eu tinha alguma familiaridade o Sr. Teodoro L.I. me livrou de um embaraço mais adiante. Era minha intenção no princípio esperar pelos médicos mas fui induzido a agir primeiro pelos pedidos insistentes do Sr. Valdemar e em segundo lugar pela minha convicção de que eu não tinha um único minuto a perder pois que o doente estava evidentemente decaindo a olhos vistos. O Sr. L.I. foi muito atencioso ao concordar com o meu pedido para que tomasse nota de tudo o ocorrido e a de suas anotações que o que eu tenho agora a relatar foi na maior parte condensado ou copiado palavra por palavra. Faltavam cinco minutos para as oito quando depois de segurar a mão do paciente pedi a ele que declarasse o Sr. L.I. com a maior clareza possível que ele Sr. Valdemar estava inteiramente disposto a que o realizasse nele o experimento de hipnotismo nas condições em que se encontrava presentemente. ele respondeu com a voz fraca porém bastante audível sim quero ser hipnotizado e acrescentou logo em seguida temo que você tenha demorado demais enquanto ele dizia isso comecei a realizar os passos que as experiências anteriores mostraram serem os mais eficazes para controlá-lo. Ele foi claramente influenciado pelo primeiro toque lateral de minha mão sobre sua testa mas embora tenha usado todos os meus poderes não consegui mais nenhum efeito perceptível até alguns minutos depois das 10 horas quando os doutores D e F chegaram de acordo com o combinado expliquei a eles em poucas palavras o que eu planejava fazer e como não fizesse nenhuma objeção dizendo que o paciente já se encontrava na agonia da morte continuei sem hesitar trocando contudo os passos laterais pelos descendentes e direcionando o olhar inteiramente para o olho direito do morimbundo a essa altura o pulso dele era imperceptível e a respiração era ruidosa e há intervalos de meio minuto essa condição quase não se alterou por um quarto de hora ao final desse período entretanto um suspiro natural embora bastante profundo escapou do peito do moribundo e a respiração ruidosa cessou quero dizer os ruídos não eram mais aparentes os intervalos entre as respirações não diminuíram as extremidades do paciente estavam frias como gelo às 5 para as 11 percebi sinais inequívocos da influência hipnótica o olhar vidrado foi substituído por aquela expressão de exame interior inquietante que só se vê em casos de hipnotismo e a qual quase impossível confundir com alguns faces laterais rápidos fiz as pálpebras estremecerem como acontece quando o sono se aproxima e com mais alguns passes consegui que se fechassem completamente contudo eu ainda não estava satisfeito por isso continuei executando com vigor com toda a força de vontade as manipulações até que vi os membros do paciente engessidos por completo depois de tê-los colocado em uma posição aparentemente cômoda as pernas estavam completamente estendidas os braços estavam também quase estirados e repousavam na cama a uma distância moderada dos quadris a cabeça estava levemente levantada quando terminei o procedimento era já meia noite e pedi aos cavaleiros presentes que examinasse a condição do senhor Valdemar depois de alguns testes eles admitiram que o paciente estava em um estado extraordinariamente perfeito de transepnótico a curiosidade de ambos os médicos estava bastante aguçada o doutor D resolveu no mesmo instante permanecer ao lado do paciente por toda a noite enquanto o doutor F partiu com a promessa de retornar ao raiar do dia o senhor L.I. e os enfermeiros permaneceram no quarto deixamos o senhor Valdemar em completa tranquilidade até quase as três horas da manhã quando me aproximei dele e o encontrei precisamente nas mesmas condições em que estava quando o doutor F nos deixou digo ele permanecia deitado na mesma posição o pulso era imperceptível a respiração fluía sem esforço não se podia anotá-la a não ser pela colocação de um espelho próximo aos lábios os olhos estavam fechados com naturalidade e os membros estavam rígidos e tão frio quanto o mármore ainda assim com toda certeza a aparência geral não era da morte ao me aproximar do senhor Valdemar fiz um leve esforço para influenciar o braço direito dele a acompanhar os movimentos do meu que eu passava com gentileza para lá e para cá sobre o corpo do doente em tais experimentos com esse paciente nunca antes eu conseguiria êxito completo e certamente tinha pouca esperança de consegui-lo agora mas para minha surpresa o braço dele com muita presteza embora com bastante debilidade acompanhava cada direção que eu indicava com o meu decidi então tentar um breve diálogo senhor Valdemar disse eu está adormecido ele não deu nenhuma resposta mas pude perceber um tremor ao redor dos lábios e assim decidi repetir a pergunta por várias vezes na terceira vez todo o corpo do homem se agitou com um leve tremor as pálpebras se entreabriram o suficiente para exibir uma faixa branca do globo ocular os lábios moveram-se lentamente e por entre eles em um sussurro quase inaudível brotaram as palavras sim estou adormecido agora não me acorde deixe-me morrer assim então eu toquei as pernas dele e encontrei as tão rígidas quanto antes o braço direito como antes acompanhava os movimentos da minha mão inquiria o sonâmbulo mais uma vez ainda sente dor no peito senhor Valdemar a resposta agora foi imediata mas ainda menos audível que antes não sinto dor alguma estou morrendo não achei aconselhava perturbá-lo mais naquele momento e nada mais foi dito ou feito até a volta do doutor F que chegou um pouco antes do nascer do sol e demonstrou uma perplexidade sem limites ao encontrar o paciente ainda vivo depois de sentir o pulso e de aplicar sobre os lábios um espelho pediu-me que falasse com o sonâmbulo outra vez assim fiz dizendo senhor Valdemar ainda está adormecido como antes alguns minutos se passaram antes que uma resposta sobreviesse e durante o intervalo moribundo parecia estar juntando forças para falar na quarta tentativa ele disse com voz muito fraca quase inaudível sim ainda adormecido morrendo agora a opinião o melhor o desejo dos médicos era que o senhor Valdemar permanecesse na presente condição de aparente tranquilidade até que a morte chegasse e isso era consenso geral deveria acontecer dentro de poucos minutos entretanto decidi que deveria falar com ele uma vez mais e simplesmente repeti a pergunta anterior enquanto falava uma sensível mudança se produziu nas feições do hipnotizado os olhos se abriram devagar e as pupilas foram desaparecendo por baixo das pálpebras a pele toda assumiu um tom cadavérico mais parecido com o papel branco que com o pergaminho e as manchas rosadas circulares que até esse momento estavam bem definidas nas maçãs do rosto se apagaram num piscar de olhos uso essa expressão porque a forma abrupta como desapareceram não me traz a mente outra imagem se não a de uma vela que se apaga com um sopro ao mesmo tempo o lábio superior retraiu-se deixando à mostra os dentes que antes estavam completamente cobertos enquanto o maxilar inferior caía com um clique audível deixando a boca escancarada e revelando uma língua inchada e enegrecida presumo que nenhum membro do grupo ali presente estivesse desacostumado aos horrores de um leito de morte mas tão terrível era a aparência do senhor Valdemar naquele momento que todos se afastaram da cama agora sinto que cheguei a um ponto dessa narrativa no qual o leitor estará aterrado e incrédulo contudo é minha obrigação continuar já não havia menor sinal de vitalidade no senhor Valdemar e concluindo que ele estava morto já o estávamos entregando aos cuidados dos enfermeiros quando observamos um forte movimento vibratório da língua a vibração continuou por talvez um minuto ao final desse período uma voz brotou da mandíbula aperta e imóvel uma voz que seria a loucura de minha parte tentar escrever é verdade existem dois ou três epípetos que poderiam ser considerados aplicáveis a ela em parte eu poderia dizer por exemplo que o som era áspero entre cortado e rouco mas o todo do horror é indescritível pela simples razão de que nenhum som similar jamais ecoou nos ouvidos da humanidade havia dois pormenores porém como pensei na época e ainda penso que poderiam de modo bem razoável caracterizar a entonação assim como se prestariam a transmitir alguma ideia da peculiar sobrenaturalidade da voz em primeiro lugar a voz parecia chegar aos nossos ouvidos ou pelo menos aos meus vinda de uma grande distância ou de alguma caverna profunda nas entranhas da terra em segundo lugar e temo de fato que será impossível fazer-me entender ela me causou a mesma sensação que as matérias gelatinosas ou viscosas causam ao tato falei ao mesmo tempo em som e em voz pretendia dizer que o som consistia de sílabas claras de uma claridade surpreendente e espantosa o senhor Valdemar falou obviamente em resposta a pergunta que tinha feito a ele alguns minutos antes eu havia perguntado a ele você se recordará se ele ainda estava adormecido e ele agora dizia sim não eu estive dormindo e agora agora estou morto nenhum dos presentes sequer teve a intenção de negar ou tentar reprimir o horror indizível e aterrador que aquelas poucas palavras assim declaradas provocaram de forma tão previsível o senhor Eli o estudante desfaleceu os enfermeiros imediatamente saíram do quarto e não houve como convencê-los a voltar quantas minhas próprias sensações não tenho a pretensão de torná-las compreensíveis ao leitor por quase uma hora nos ocupamos em silêncio sem que ninguém proferisse uma só palavra nos esforços para reanimar o senhor Eli quando ele voltou a si voltamos a nos concentrar na investigação das condições do senhor Voldemar elas permaneciam sob todos os aspectos como as havia descrito antes com a exceção de que o espelho não mais mostrava evidências de respiração uma tentativa de retirar sangue do braço fracassou devo mencionar também que esse braço não mais se submetia ao meu comando tentei em vão fazê-lo seguir os movimentos de minha mão na verdade a única indicação real da influência hipnótica era agora encontrada no movimento vibratório da língua que sempre eu endereçava ao senhor Voldemar uma pergunta ele parecia estar fazendo um esforço para responder mas não tinha mais vontade o suficiente parecia insensível as indagações feitas a ele por qualquer outra pessoa a não ser eu embora eu me esforçasse para colocar cada um dos membros em comunhão hipnótica com ele acredito que eu tenha agora relatado tudo o que é necessário para que se compreenda o estado do hipnotizado aquela época outros enfermeiros foram trazidos e às dez horas deixei a casa em companhia dos dois médicos e do senhor a tarde voltamos todos para ver o paciente sua condição permanecia precisamente a mesma travamos então uma discussão sobre a conveniência e a viabilidade de acordá-lo mas tivemos pouquíssima dificuldade em acordar que nenhum bom propósito haveria em fazê-lo era evidente que até agora a morte ou o que normalmente designamos por esse termo tinha sido interrompida pelo processo hipnótico parecia claro para todos nós que acordar o senhor Valdemar serviria simplesmente para garantir seu imediato ou pelo menos rápido falecimento desde essa época até o final da semana passada um intervalo de quase sete meses continuamos a fazer visitas diárias à casa do senhor Valdemar acompanhados vez ou outra por médicos e outros amigos durante todo esse tempo o hipnotizado permaneceu exatamente como descrevi da última vez a atenção dos enfermeiros era contínua foi na sexta-feira passada que finalmente resolvemos fazer o experimento de acordá-lo ou tentar acordá-lo e foi talvez o desafortunado resultado desse último experimento que deu causa a tanta discussão nos círculos privados a tantas coisas que não consigo deixar de considerar como um sentimento popular injustificado com o propósito de livrar o senhor Valdemar do transe hipnótico fiz uso dos passos habituais estes por algum tempo não surtiram efeitos o primeiro indício de um retorno à vida foi dado por uma descida parcial da íris foi observado como fato especialmente digno de nota que o abaixamento da pupila foi acompanhado por um fluxo profuso de uma linfa amarelada debaixo das pálpebras de um odor pungento e bastante repulsivo e então foi sugerido que eu tentasse influenciar o braço do paciente como fizera antes fiz a tentativa e fracassei o doutor F então expressou o desejo de que eu fizesse uma pergunta ao paciente assim o fiz com as seguintes palavras senhor Valdemar o senhor poderia nos explicar o que sente e o que deseja no mesmo instante reapareceram as manchas rosadas nas bochechas a língua estremeceu ou melhor rolou violentamente dentro da boca embora a mandíbula e os lábios permanecessem rígidos como antes e em dado momento a mesma voz horrenda que já descrevi anteriormente proferiu pelo amor de Deus rápido rápido ponham-me para dormir ou rápido acorde-me rápido eu digo a você que estou morto fiquei completamente desorientado e por um instante não sabia o que fazer primeiro tentei acalmar o paciente acalmar o paciente mas ao fracassar devido ao total colapso da minha vontade refiz meus passos e com a mesma concentração tentei espertá-lo logo percebi que seria bem sucedido nessa tentativa ou pelo menos assim o imaginei e estou certa de que todos no quarto estavam preparados para ver o paciente acordar mas o que realmente aconteceu foi uma coisa para a qual era quase impossível que qualquer ser humano pudesse estar preparado enquanto eu executava rapidamente os passos hipnóticos entre gritos de morto morto que interrompiam da língua e não dos lábios do paciente todo o corpo do homem em um espaço de um único minuto ou talvez menos encolheu desintegrou-se apodreceu por completo sobre as minhas mãos sobre a cama diante de todos os presentes jazia uma massa quase líquida de uma repugnante e abominável putrefação e abominável e abominável e abominável e abominável